É, é, a gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer o nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer cair e a atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer suvar, batir, a gente quer entre muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade, é, é, é.